Bom, o Brasil avança por caminhos nunca antes navegados, será isso? O presidente Lula vai à China e volta com 15 acordos bilaterais que acenam com dezenas de bilhões de dólares em investimentos. Ao mesmo tempo, tem sido criticado pelo que seria uma excessiva aproximação com a China e a Rússia, críticas ao dólar como moeda padrão das transações internacionais, fora a posição ousada em relação à guerra na Ucrânia, sem alinhamento incondicional com o Ocidente. O governo dos Estados Unidos protestou fortemente, acusando o Lula de comprar e repetir a propaganda da Rússia. Segundo uma matéria publicada no Washington Post, o Lula teria seus próprios planos. Será que é isso mesmo? Os planos muito diferentes? O Carlos, a União Europeia também reagiu. Um porta-voz declarou que só a Rússia é responsável pelo conflito e que, ao contrário do que o Lula tem dito, a ajuda militar à Ucrânia não é favorável, não favorece a guerra e não há paz, como o Lula tem dito. Nós temos aí uma saia justa importante? O Lula tem cartas na manga, digamos? A questão é como que o Brasil se põe com a União Europeia, que está do lado do acontecimento. A União Europeia fisicamente está na fronteira com a Ucrânia, então eles têm uma percepção de emergência dessa situação, o Brasil está a 6 mil, 10 mil quilômetros de distância de Bruxelas. É muito mais fácil ter posições neutras, entre aspas. Mas quando tem um país vizinho com um terço da população que abandonou as suas casas, o país está devastado, a capital bombardeada, falta luz, falta água, não tem nem comida para a população, é muito difícil achar uma posição econômica entre os dois contendentes. Até porque o medo dos europeus é que o Putin comece com a Ucrânia e depois continue avançando. É uma percepção antiga da Rússia de procurar um espaço estratégico, uma distância estratégica entre o centro da Europa e o centro geopolítico da Rússia, que é Moscou e São Petersburgo. Eles sempre quiseram um colchão ali, mais ou menos. Uma distância de segurança. De segurança. Uma percepção que vem do Czar. E que o avanço da OTAN... Exatamente. A OTAN avançou, a OTAN parava em Berlim, basicamente, até 1989, com a unificação alemã, depois da queda no Muro de Berlim, unificou a Alemanha inteira, isso já incomodou os russos, mas eles estavam tão fragilizados que não puderam impedir isso e depois, na final dos anos 90, 99, entraram uma leva de países que eram ou parte integrante do antigo território soviético, Estônia, Letônia e Lituânia, ou eram membros do antigo Pacto de Varsovia. Então, a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, etc. Mas o Pacto de Varsovia acabou e a OTAN só cresceu, né? Porque a percepção de ameaça que os europeus têm da Rússia não terminou. Eles ainda olham a Rússia como possível inimigo, como uma potencial ameaça para a sua segurança. Ô Paulo, por exemplo, o fato é que o Lula não está absolutamente sozinho, né? O presidente francês, Emmanuel Macron, já chegou a declarar que ser aliado dos Estados Unidos não significa ser vassalo dos Estados Unidos, né? Ele prega uma certa autonomia, digamos assim, né? E ele é contrário ao envio de armas à Ucrânia, né? Mas ele é voto vencido dentro da União Europeia, né? E ele também busca uma mediação da própria China para acabar a guerra, né? Teve lá e tudo, né? Será que existe alguma divisão na Europa nesse sentido ou não? Eu acho que existe. Eu acho que a primeira coisa, assim, essa coisa de moral nas relações internacionais é nova, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que, ah, nós temos que fazer o certo e tal. Antes disso, era só interesse nacional mesmo, né? Vamos fazer o que interessa. E que, na verdade, hoje em dia, principalmente é, né? Que tem essa capazinha, às vezes, da moral, né? Ah, não sei quem está sofrendo. Mas, na verdade, você vê os Estados planejando, eles estão vendo que mais interessa, onde que vai ganhar mais, onde que vai ter mais poder, com quem eles melhores se entendem num ponto de vista de interesse ideológico. Eu acho, por exemplo, se olhar para o Brasil e para o governo de esquerda do PT, tem já uma aproximação maior com China, com Rússia, com estar olhando para esse lado e um pouco menor, ideologicamente, com os Estados Unidos. Eu tenho a sensação... Essa história de multilateralismo, né? É, de buscar esse multilateralismo. E eu diria, assim, muitas vezes as decisões e os pensamentos acontecem mais com base nesse contexto do que olhando para o que está exatamente acontecendo no terreno. Me parece que o Brasil vê como o mais conveniente agora, está se aproximando desses espaços, junto à China, junto à Rússia, junto ao que chamam BRICS, essa política do Lula, do Global South, dos países em desenvolvimento. Me parece que isso dita muito essa questão, mais do que ficar olhando quem que agrediu ou quem foi agredido. Então, digamos assim, de certa maneira, business as usual. Lamentável, né? Que o business seja esse. Mas, de certa maneira, os negócios estão correndo, como sempre. As instituições, lamentavelmente, estão funcionando. Bom, Eliana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Lavrov, né? Passou pelo Brasil e agora está na Venezuela, né? Ele disse que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, tem uma obsessão de impor uma ordem mundial, neocolonial, né? E agradeceu o fato dos amigos, como ele chamou, da América Latina, não terem aderido às sanções contra a Rússia, né? A nossa região ganha alguma coisa com isso, em termos práticos? É complexo dizer, né? Eu acho que coloca a região ainda mais no olho do fracão. É claro, Venezuela já de longa data, desde a época do Hugo Chávez, né? Já tinha essa relação bem estreita com a Rússia. Isso aumentou ainda mais com o governo do presidente Nicolás Maduro, né? Tanto que a Rússia foi a primeira a enviar vacinas aqui para a Venezuela durante o início da pandemia, né? Mas, na verdade, aqui, esse aperto de mãos entre o Lavrov e o Maduro, essa semana aqui em Caracas, apoia ainda mais a gestão do Maduro, essa consolidação também do Nicolás Maduro no cenário internacional, ganhando força. Esse outro grupo oposto seria a Rússia, Irã, China, todos eles apoiando o Maduro, Maduro meio que dançando aí nessa questão das sanções. Claro, há um interesse enorme para que os Estados Unidos suspendam as sanções aqui contra a Venezuela, o setor petroleiro da Venezuela, mas, em termos da região, é complexo dizer. E, enfim, agora dizer o quanto vai ganhar é complicado, né? A Venezuela, claro, tem um ganho bem notório aí desse apoio ainda maior, restritar ainda mais essas relações. Agora, a região coloca realmente no olho do furacão, pode estremecer aí esses alicerces, né? Bom, já está estremecendo. Sabe o que foi interessante, digamos, muito rapidinho, perceber como chamou a atenção da imprensa internacional, a vinda do Lavrov aqui na América Latina, então, todas as TVs, todas as pautas, todo mundo pirou numa visita do Ministro de Relações Exteriores, que, em geral, não é um negócio assim, que fica, dessa vez, cara, vinda do Lavrov, ficou todo mundo em cima. Os colegas, todos, pirados, como você disse. A Europa também está olhando muito, a mídia europeia, sobre as consequências disso, né? Porque, seja a questão das sanções que não são aplicadas no Brasil, mas também, eventualmente, algum alinhamento militar ou algo do tipo, né? A mesma coisa quando a Lula foi para a China, a questão da possível entrada do Brasil na nova rota da seda, então, tem o medo, provavelmente, lá da Europa, dos Estados Unidos é, como foi na China em 49, who lost China, né? Quem perdeu a China, quem vai perder o Brasil, né? Que o Brasil poderia, de fato, ser perdido em prol de China, de Rússia ou de um outro alinhamento geopolítico. O que parece difícil, né? Quer dizer, um rompimento, né? O Brasil vai romper com os Estados Unidos, né? Isso não parece... É uma coisa tão meio fora de... Dependendo do governo atual, não seria tão impossível. E declarações... Pensa em 50, 70 anos, né? E declarações da porta-voz americana, de uma ou outra autoridade, será que provocam, digamos, podiam chegar a uma ruptura? Parece tão pouco provável, né? De fato, o Brasil já foi perdido por os americanos desde o começo dos anos 2000, porque o Brasil, desde 2007, 2008, tem comércio a mais com a China do que com os Estados Unidos. E não tem nenhuma comparação. Então, do ponto de vista dos negócios, é óbvio que isso acarreta também questões políticas, porque, por exemplo, os representantes do agronegócio brasileiro no Congresso Nacional serão muito mais favoráveis a reivindicações chinesas, vivam isso no 5G, do que pedidos americanos. Porque se a China fechar a exportação de bovinos, por exemplo, de carne ou de soja para os mercados chineses, né? Aqui no Brasil, metade de Goiás quebra, por exemplo. Então, é óbvio que terá uma pressão política. Então, é óbvio que o Brasil já está indo naquela direção. A questão é se os americanos vão conseguir ou não recuperar isso e se o povo brasileiro olha mais para o American Way of Life, o jeito de viver americanos, as instituições, a democracia americana ou um outro modelo, pode ser chinês ou russo, etc. E nesse caso, eu acho que é muito mais o modelo americano que está ganhando.